...corintias, finta no primeiro, finta no segundo, soltou, pra Herreira na cara do gol, vai fazer! Herreira, Herreira, Herreira pra fazer explodir o estádio Oropa Caimbo a três, seis minutos, tem para a rola do primeiro tempo de jogo, o Douglas ganhou a bola no campo de defesa, abriu pro Elias, Elias escapou da marcação do primeiro, escapou do segundo, enfia a bola pra Herreira, entre os zagueiros do time do Havaí, o Herreira sai na cara do goleirão Eduardo Marques. Viva o Herreira! Viva o Herreira! Viva! Viva o Herreira! Viva o Herreira! Viva o Herreira! Viva o Herreira!